Bom dia a todos. Queria agradecer a presença de todos vocês, que fazem com que a gente continue e tenha energia e força para continuar. Agradecer a todos os palestrantes que estão vindo dos mais diversos lugares, França, Turquia, Estados Unidos, Argentina, Aracaju, dos mais diferentes locais, e principalmente agradecer os nossos patrocinadores, sem os quais nós não poderíamos fazer esse evento e continuar divulgando as nossas ideias. Então, o Banco UBS, a Gerdau, a Localiza, alguns patrocinadores de pessoa física, o Marcelo Lima, o Marcos Amaro, o Instituto Ling, e um agradecimento especial ao IEE, que sempre nos apoia, e estou vendo várias caras conhecidas do IEE aqui, e agradecer o apoio de sempre. Então, muito bem-vindos, eu acho que a gente vai ter dois dias de debates muito interessantes, e agradeço novamente a vocês. E vou, rapidamente, então, relançar o nosso querido Ação Humana, sem o qual acho que ninguém estarei aqui. O Ação Humana, o Mises começou a escrever o predecessor dele, na década de 30, completou o livro em maio de 1940, que foi o mês fatídico do início da Blitzkrieg. Então, o National Academy, que era o nome, acabou sendo perdido, e a história aí mudou radicalmente. Mises foi para Genebra, depois fugiu para os Estados Unidos, e depois de quase 10 anos, ele relançou o livro em inglês, num ambiente que estava renascendo as ideias de liberdade, e rapidamente se tornou o ponto focal das ideias econômicas e de liberdade. Então, conseguimos, eles no Cebo estão sendo vendidos, me dizem, acima de 300 reais, a versão antiga, mas aqui a gente vai vender por 50 reais. Então, convido todos a comprar o livro. E, já que já estamos em cima da hora, quero passar de volta a palavra para a Carla e começar os nossos trabalhos. Obrigado, pessoal. Obrigado.